Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Falamos diretamente do Largo da Borges no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. A agência oferece 100 empregos temporários em supermercado. Câmara discute plano diretor com entidades da construção. Empresa lança empreendimento com apartamentos com mobília. E Urubu Rei é a nova estrela do Gramado Zó. Confira depois do intervalo. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Cicrede pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui. Para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. A agência oferece 100 empregos temporários em supermercado de Gramado. A agência de recrutamento e seleção Weekend BR está com 100 vagas temporárias para um supermercado de Gramado. As oportunidades são para operador de caixa com salário base de R$ 1.437,00, além de vale-transporte e vale-alimentação. Para participar da seleção, é preciso ter o ensino fundamental completo e, de preferência, experiência como operador de caixa e ensino médio completo. Os interessados podem concorrer às vagas enviando o currículo para o site ou telefone que está na tela. Câmara, debate e plano diretor com entidades da construção. A Câmara sediou na tarde de ontem um encontro entre os vereadores e integrantes do Cresci, da Agência Visão e da Associação Gramadense de Arquitetos, Construtores, Engenheiros e Incorporadores. O objetivo da reunião foi entender as prioridades relativas ao desenvolvimento das áreas urbanas que integram o novo plano diretor. Também estiveram presentes representantes da Prefeitura e do Conselho do Plano Diretor. Os questionamentos e sugestões ficaram principalmente em relação a possibilidades novas de construções, aos limites de empreendimentos, aos índices de garagem e também em relação aos índices construtivos. Empresa lança empreendimento com apartamentos com mobília. O relevo Gramado será o primeiro empreendimento residencial da Verde, liderada por Giovanni Gislene. Ele terá 43 apartamentos com três plantas, com um e meio dormitório, dois dormitórios e o duplo, que conta com pé direito alto no estar. As obras iniciam em janeiro de 2022 e o empreendimento será entregue em 2025, com valor geral de vendas de R$ 45 milhões. Um dos diferenciais do novo edifício, que está localizado na Avenida Borges de Medeiros, é que os apartamentos serão comercializados com mobília e serviços de concierge. Segundo Giovanni Gislene, os compradores vão economizar de três a quatro meses neste modelo de negócios. Outra facilidade inédita, ofertada pela Verde aos clientes relevo, é a opção de administração das unidades para os compradores que pretendem comprar unidades no empreendimento para investir em locação. Com este serviço, a Verde irá garantir aos proprietários, por dois anos, o rendimento de 1% sobre o valor de contrato. A administração ficará a cargo do concierge da empresa. Urubu-Rei é a nova estrela do Gramado Zou. O novo morador do Gramado Zou, um jovem urubu-rei, foi transferido para um recente especial e pode ser apreciado pelos visitantes do parque. Após um período de adequação na área de quarentena do zoo, a ave irá contribuir com o programa de educação ambiental desenvolvido pela equipe técnica. O animal chegou ao zoológico em agosto de 2021. Veio do Parque Zobotânico Vale, que fica dentro da Floresta Nacional de Carajás, em Paraopeba, sudeste do Pará. Veja como fica o tempo no fim de semana em Gramado e região. A instabilidade persiste amanhã na serra. A circulação de umidade ciclônica traz, além de abundante nebulosidade, chuva e garoa. Amanhã, a temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 23. Os volumes vão ser baixos e as precipitações um tanto irregulares na distribuição. Mas, como é comum em dias de circulação ciclônica, se formam nuvens mais carregadas, isoladas, que provocam chuva forte de caráter localizado. No domingo, porém, a chuva diminui e a temperatura mínima será novamente de 17 graus e a máxima chega aos 29 graus. Já na segunda-feira, a chuva fica um pouco mais forte e a mínima será de 17 graus e a máxima de 26 graus. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui na Gramado TV. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Uma hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro.